Chuvas no Nordeste, olá amigos! Estamos chegando nesta manhã de quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, para vermos o tempo sobre o Nordeste. Antes, porém, lembrando que nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, se não é inscrito, se inscreva, nos ajude a levarmos, mostrarmos essa previsão diariamente aqui no canal. Vamos lá! Então, para hoje, continua chovendo mais ao norte do Nordeste. Ontem à noite tivemos boas chuvas na Paraíba, Pernambuco também choveu, sul do Piauí, alguma coisa no Maranhão. E para hoje, a previsão é de continuar chovendo na região, mais ou menos a altura de Pernambuco, variando, desculpa, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Norte da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Vamos ver aqui para hoje. 10 da manhã, já chove no Rio Grande do Norte e Paraíba, Pernambuco também. Vejam, chuvas fraquinhas. A previsão para hoje são chuvas, essas chuvas que nós estamos vendo aí, branquinhas, quanto mais esbranquiçada, mais fraquinhas. Mas também pegando até Alagoas, Sergipe, Norte da Bahia, litoral do Rio Grande do Norte. 10 da manhã ainda chove no extremo sul do Maranhão, no centro, mais para o oeste. Alguma chuva no centro-oeste também do Piauí. Melhora às 11 horas na Paraíba, Rio Grande do Norte em várias áreas também. Praticamente toda a Paraíba com chuvas às 10 da manhã, 11 da manhã. Meio dia melhora bem, aumenta um pouco a intensidade das chuvas em Patos, no Rio Grande do Norte. Grande extensão da Pernambuco, Alagoas e Sergipe, algumas chuvas também. Norte da Bahia chove. Melhora bem chuvas no centro e sul do Maranhão. Sul do Piauí também tem chuvas. E aí a tarde, 18 horas, a boca da noite, como diz o sertanejo. Chuvas no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, centro do Piauí e melhores no oeste do Maranhão. Destaque aqui para as 10 da noite. Norte do Piauí, muita chuva. Norte do Ceará, Sobral. Olá amigo, o Austin da barraca do Austin, lá no Açuderaras. Poderíamos ter chuvas boas nesta noite de quinta-feira. São Luís com previsão de chuva também, 10 da noite. Ainda chove fraco no Rio Grande do Norte, sertão paraibano e pernambucano. Zero hora, meia-noite, né? Nordeste do Maranhão, norte do Piauí. Chuvas por todo o Ceará. Isoladamente, claro, chuvas fracas, mas em várias regiões do estado. Região de Mossoró, chuvas fracas. Ceridó ali de Caicó, aquela região, com chuvas. Alto sertão paraibano, alguma chuva. Extremo oeste baiano recebe chuvinha fraca, meia-noite. Amanhã, já sexta-feira, continua chovendo em todo o norte do Nordeste. Chuvas fraquinhas, vejam, melhores em Bacabal, no Maranhão. Nove da manhã, dez. Então, sexta-feira, dez da manhã, vamos dar um pulo aqui, dez horas da manhã. Esta é a previsão. Chuvas fraquinhas pelo centro do Piauí e sul do Ceará, oeste pernambucano. Melhora muito, olha só, as chuvas no Maranhão. Amanhã, 13 horas, né? Uma da tarde. Norte do Piauí, extremo sul do Piauí também, algumas chuvas mais fracas, né? E o Ceará com chuvas por toda a região. Lembrando, chegando mais chuvas da zona de convergência, desprendimentos da zona de convergência intertropical e o sul do Nordeste, Bahia especialmente, seco. Vai correndo a sexta-feira, melhora bem a chuva no Rio Grande do Norte, olha, mais escuro o tom. Norte do Ceará, do Piauí, do Maranhão, mais para o Noroeste. Amanhã, 19 horas. 22 horas, 23, meia-noite. E aí, entregando sexta para sábado, muita chuva no Norte do Piauí, Parnaíba, Norte do Ceará também. Lembrando, a zona de convergência vai tocar o Norte do Ceará e desprender muitas chuvas neste final de semana. Desculpa. No sábado, olha só, no sábado, deixa eu abrir mais aqui. No sábado, contra, deixa eu ver. No sábado, previsão, olha, de muito sopro da zona de convergência, as Icite jogando sobre o Nordeste. Vamos acompanhar aí, olha, várias camadas, né? Jogando chuva sobre o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. O Oeste Baiano deve receber chuvinha a 8 da manhã do sábado. Pouca chuva. Meio-dia também. Então, chuvas mais na região norte do Nordeste. Por quê? Porque a zona de convergência está soprando, está se jogando, o finalzinho dela, sobre esta região. O principal sistema que traz chuvas para o sertão nordestino. Nós sabemos disso. Olha aí. Show aqui, ó. São Luís, 14 horas do sábado, muita chuva. Pega de frente. Noroeste do Maranhão, às 19 horas. Rio Grande do Norte, 7 da noite do sábado. Então, o sábado no Rio Grande do Norte também terá chuvas, especialmente à noite, olha lá, 19 horas. 20 horas chegando ao sertão. Caicó pode ter chuva, 8 da noite do sábado. Chuva intensa próxima à Fortaleza, norte do Piauí, norte do Maranhão. No domingo, vamos lá. Domingo, ainda temos a zona de convergência presente, olha só. Aqui, olha, especialmente Fortaleza, uma bomba de umidade de chuva, 2 da manhã do domingo. Toda a região norte do Nordeste, beneficiada pela finalzinha das ICIT. Reduz um pouco a chuva no domingo, mas no litoral norte, muita chuva. Aí, 7 da noite do domingo, Alto Sertão Paraibano, Sertão Pernambucano Central, Sul do Ceará, Centro Norte do Piauí, região Norte do Maranhão. No domingo, esse sistema sobe mais, né? Hoje, amanhã e depois está mais próximo, depois vai subindo. Domingo, ela já está bem acima. É esta a previsão atualizada. Lembrando que a previsão do tempo é apenas uma previsão, não é confirmação. O tempo muda a cada segundo. E também a previsão se atualiza, né? Como o tempo muda, a previsão tem que se atualizar. Agradeço pela sua audiência, pelas mensagens carinhosas de todo o Nordeste. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço e até o próximo encontro.